Gente, começando mais um vídeo de Tales of Graces F Vamos lá para o Prud-Sherry Eu tenho que escapar e me warno todos Vamos, só um pouco mais Sim, consegui Está fechado Me saiba! Alguém abriu essa porta! Seria! Focas, isso vai ser forte Não, não, não corre! Não, não corre! Não, não corre! Não, não corre! Não corre! Estou na honestly! O que é isso? 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 Volto no Garaparalante Jogo irado, né gente? Muito bom esse jogo Jogo irado, né gente? Muito bom